Música Ainda eu lembro aquela casa onde nasci Onde vivi com meus irmãos e com meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Papai ali me ajudou até demais Era amarela aquela casa ainda lembro Quando chegava em dezembro papai renovava ela Aí mandava convidar o nosso povo pra passar o ano Novo na nossa casa amarela Senti vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer outro país Papai choroso deu-me a sua permissão Dizendo Deus faça você ser bem feliz Tomei a bênção aos meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei debruçado na janela Saí andando numa estrada diferente Nunca mais vi minha gente na nossa casa amarela As vezes penso de voltar ao meu lugar Para morar na mesma casa onde morei Esta saudade me convida pra voltar Pra aquele sítio que eu nasci e me criei Na mesma casa eu morar não posso mais Meus irmãos nem os meus pais Meus irmãos nem os meus pais não são mais os donos dela Como eu queria dessa terra um pedacinho Para fazer meu ranchinho Para fazer meu ranchinho vizinho a casa amarela A paz que o mundo já esperou tanto Tomou ferida e está por enquanto Entre os entulhos da destruição Mas foi o homem que arriscou palpites Voou demais, ultrapassou limites Tirou Deus da mente e do coração Quando alguém pensa Quando alguém pensa que de tudo é dono O ódio tenta derrubar o trono Que o amor é dono mas não pode usar Certas pessoas de algum mal doentes Apagam sonhos, matam os inocentes E até conseguem fazer Deus chorar Se a natureza chorar pelas vidas Que sem motivos foram destruídas Sob o requinte da perversidade É bem provável que o Senhor se zangue Quando seus pés tocarem no sangue Dos que já morreram vítimas da maldade Não é preciso destruir a terra Não adianta investir na guerra Basta os estragos que a miséria faz Para que todos tenham liberdade Só é preciso que a humanidade Dê pelo menos uma chance à paz Levantem todos que estão caídos Nem todos sonhos foram destruídos Novos caminhos temos que seguir Chegou a hora de ferir os ombros Somar esforços, remover escombros Que ainda é tempo de reconstruir Darcar as armas e pedir perdão Será sem dúvida a melhor lição Em vez de bomba atirem uma flor Eu peço em nome das nossas crianças Há muitas formas de fazer mudanças E a melhor delas é através do amor Eu peço em nome das nossas crianças Há muitas formas de fazer mudanças E a melhor delas é através do amor Por agressivos assuntos citados a meu respeito Tudo que vivemos juntos se for por mim tá desfeito Consultando o sentimento concluí que o casamento da gente chegou ao fim A vida a dois que eu pedia Nunca imaginei que um dia fosse mudar tanto assim Foi amargo que eu vivi Aguentando até agora Não dá mais eu decidir Dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões pra quebrar opiniões E essa eu também não vou Cansei de ser idiota E como paciência esgota A minha se esgotou Você se casou pensando que casamento enricava Eu me casei apostando que você também me amava O tempo passou ligeiro, não pude lhe dar dinheiro E você não me amou também Ambos somos enganados Mas os únicos culpados Somos nós e mais ninguém Serei o próximo infeliz A perambular na rua A casa foi eu que fiz Mas pode ficar que é sua Da mobília eu quero apenas Uma mala das pequenas E uma roupa de serviço Segundo a lei que ele ampara Quando um casal se separa O homem só leva isso Sela outro matrimônio Pra zombar da sua vida Dividir um patrimônio De uma união mal vivida Não tenho nenhum interesse Se o seu problema for esse Pode ficar sossegada Em razão de ser sincero Por mais que eu sofra Não quero me prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Se vou ter mas tô disposto É melhor sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Nem por si só se decide Eu decidi por nós dois Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Nem por si só se decide Eu decidi por nós dois Cadê os aplausos? Mais? Mais aplausos Conselhos ao filho adulto Com o autor Sebastião Dias Vamos aplaudir Que são belíssimas Que eu toco sempre lá na Rádio Católica Por favor, filho querido Me escute e pense bem Seu velho pai quer me dar O valor que você tem Você está na idade De alcançar a liberdade De fazer sua vontade Tornar-se homem também Tem duas coisas, meu filho Que eu queria lhe dizer Me aduquei como um dia E já cumpri com meu dever Você agora decida O futuro lhe convida Eu gerei, Deus deu-lhe a vida É você quem vai viver Tira espinhos no começo Água de flores no fim Respeita o seu semelhante Siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar Reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar De um filho meu E nem de mim Defenda morar sem sangue E ajude a quem precisar Quando tiver precisão Peça um pão pra não roubar Com seu velho homem o menor Pense, Deus, faça o melhor Como em vista do suor Que o seu rosto derramar Não queira ouro roubado Nem amor, povo e fantasia Escolha a mulher sincera Para a sua companhia Faça, meu filho, o que eu fiz Veja como eu sou feliz Eu me casei com quem quis E sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos Um é certo, outro é errado Na escolha de um deles É preciso ter cuidado Se você não escolher Eu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu O exemplo é meu passado Mesmo na maior idade Quero estar sempre contigo Me ensinando bons caminhos Me livrando do perigo Estando perto ou distante Não me deixe um só instante Porque de agora em diante Além de paz, seu amigo Corra mundo, os parça amigos Conheça o que eu conheci Transmita o que eu ensinei E conquiste o que eu consegui Aproveite a juventude Aproveite a juventude Ame a paz, honra a aventura Quando quiser quem me ajude Seu velho pai está aqui Aproveite a juventude Ame a paz, honra a aventura Quando quiser quem me ajude Seu velho pai está aqui Seu velho pai está aqui Boa demais Vamos para o quadrão perguntado Pedido de Aldo E na sequência Vamos lá Do jeito que está aqui Não tem as melhores canções ainda não, Raimundo Quando é que a criança chora Quando a mãe está longe dela Diga o que é vida bela É essa que eu vivo agora Quando um filho vai embora Bata a mãe do coração Diga o que é solidão O casamento acabado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que é que a viúva faz Chora sentindo saudade E o que pensa no cidade Só perguntando ao rapaz Onde está faltando a paz Na Ucrânia, meu irmão A paz vai voltar ou não Eu mesmo tenho implorado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que faz um bom sujeito O que faz um bom sujeito Honrar seu comportamento Trabalha a todo momento Para adquirir respeito Você foi um bom prefeito Pergunte a população O que será que enfiou a mão Não, se não tava algemado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Aonde você nasceu Eu nasci no Piauí Que diabo é que faz aqui Da dica me convenceu Cidade que lhe acolheu Caruaru, ótimo chão Você gosta dela ou não Tô por ela apaixonado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Como vai de casamento Tô separado a pouquinho Qual será o seu caminho Qual será o seu caminho Tô como folha no vento Quer outro sacramento Não que eu tenha traição Você já levou ou não Nessa eu vou ficar calado Será que eu pergunto Ai, se é responder quadrão O que é que mais lhe dá paz? Viver perto da família Você já foi em Brasília Trezentas vezes ou mais O que Bolsonaro faz É querer comprar vagão Você vota nele ou não Eu sou do dedo cortado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Cadê os aplausos Mais, mais aplausos Para Sebastião Dias e Hipóvito Moura E quando o Hipóvito perguntou Se Sebastião já tinha passado a mão Para quem não sabe Sebastião Dias foi prefeito de Itabira Durante oito anos O único prefeito reeleito de Itabira Em toda a história Nossa homenagem aos vaqueiros Daqui pra frente é pra estrada Quem trabalha o dia inteiro Levanta de madrugada E a casa de Paulo Té Precisa ser respeitada Lembrando que vaquejada Uma festa grande é Seu Paulo foi bom vaqueiro Por isso eu quero com fé Dar um abraço nas mangas Do jimão de Paulo Té Pra mim o vaqueiro é Quem eu não posso esquecer Todo patrão ferve o leite Pra depois poder beber O vaqueiro é diferente Bebe aí antes de ferver Depois do amanhecer Eu me tenho obrigação De arreiar o bezerro Da vaca do seu patrão Melar as pernas de espumas Do leite do caldeirão Vai conversar com o patrão Depois que chega cansado Põe remédio na ferida De dizer um caroado E às sete horas se deita Sentindo o cheiro do gato O vaqueiro do gato O vaqueiro preparado Coloca a zeite no frasco Da queda em boi mangueiro Na solidão do carrasco Que as pernas do bicho Fica balançando com os cascos Todo vaqueiro que arrasco Sabe o que é pra fazer No cavalo ele dá banho Depois do anoitecer Espalha queijo pra o povo Mas não leva pra vender Levanta o amanhecer Entra no mato fechado Procurando um boi doente Que na seca foi deixado Que o vaqueiro também é Um enfermeiro do gato Vaqueiro, muito obrigado Por tudo que você faz Pois ela vem da fazenda Por cuidar dos animais A missão é espinhosa Mas é gostosa demais Todo dia nos currais Ele sai pinota grota Botando máscara em garrota Ou amarrando garrota Cada bicho tem um nome Que a voz do vaqueiro bota Todo bom vaqueiro nota Como é que está o seu gato Sai de casa bem cedinho A noite volta cansado Um vaqueiro deveria Ganhar mais que um deputado Eu campeei no passado Lá na mina parantela Papai também foi vaqueiro Vou cumprir com o seu gato 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 Com os anos de idade Eu corria pelos matos Atrás de faca Boiatos Bem distante da cidade Sou vaqueiro de verdade Honro a minha profissão E nunca houve barbatão Prago pra eu não pegá-lo Meu professor foi um cavalo Meu livro foi um jibão Carrego apoiador Raimundo também é Raimundo dá um bravo Pra gente Se a minha mocidade voltasse com a razão De prender meu coração e acabar minha saudade Renovava a amizade que eu tive na companhia E a moça que eu quis um dia eu beijava na minha face Se a mocidade voltasse tudo de novo eu pari Minha vida é promissora, é o meu pensamento E não vai das labutas com papai Todo dia na lavoura A primeira professora lá do sítio onde eu vivia Quando ela sentava eu via as pernas dela na classe Se a mocidade voltasse tudo de novo eu faria A mocidade talvez não queira também voltar Até pra não me machucar nem um dia nem um mês Mas tudo que ela me fez juro que perdoaria Só resta agora hoje em dia e esperar que o tempo passe Se a mocidade voltasse tudo de novo eu faria É bom lembrar meu passado que eu guardei É bom lembrar meu passado que eu guardei meu coração Limpei roça de feijão Apoiei atrás de gato Ouvi meu nome com rato Cantando com Zé Maria E se não fosse cantoria E se não fosse cantoria Talvez hoje eu nem cantasse Se a mocidade voltasse tudo de novo eu faria Música Música Eu juro que a minha infância trazia a minha alegria Ah meu Deus se algum dia a minha infância chegasse Se a mocidade voltasse tudo que fiz eu faria Valeu Valeu Na letra F Felipe Pereira da nova geração cantando em Itapetim 2019 Com Raul Lúcio Silva O mote era Meu coração quer bater porque cansou de apanhar Felipe Pereira disse Somente porque amou, se iludiu e sofreu O meu coração comeu pão que o diabo amassou Como agora ele mudou sua maneira de amar O pão que o diabo amassar vai fazer alguém comer Meu coração quer bater porque cansou de apanhar Salve, salve Felipe Pereira Na letra G Chilmar de Oliveira disse Falando da infância eu disse Eu ia no tabuleiro buscar melão e pepino Meu pai dizia cuidado com a vaca desse menino Que ela detesta cachorro e corre atrás de menino Salve, salve Chilmar de Oliveira Desse jeito né Uma forma que mãe fazia bolo Encontrei na calçada do fogão E sem querer encontrei naquele oitão Um pedaço do aro do consolo Enfiado na brecha do tejolo Junto ao resto de caixa de arrozina O retrato da minha irmã menina Que ia ao lado da minha mãe brincava Nos estelhos da casa que eu morava Tem a tija do gás da labarim Minha história é bastante conhecida E foi num sítio bem longe da cidade Hoje em dia o que resta é a saudade Procurando acabar com minha vida Lembro muito da minha mãe querida Pondo roupa na cerca de faxina Nesse tempo a viola nordestina A chorar no meu peito começava E nos estelhos da casa que eu morava Tem a tija do gás da labarim Uma casa que foi minha guarida De vovó ainda tem sua bengala Uma rede de pai naquela sala E o retrato da minha irmã querida Lembra a mão de mamãe velha e sofrida Só mexendo o pirão numa tirrina Que a mãe para o filho era linda E minha mãe era mais do que eu pensava Nos estelhos da casa que eu morava Tem a tija do gás da labarim Ainda lembro qual era o meu setor E lembro muito os colegas da escola E presente pai deu-me uma viola Foi aí que eu virei um cantador E saudade do meu interior A 500 quilômetros de campina E quando eu fui residir em Teresina Pouca coisa na mala eu carregava E nos estelhos da casa que eu morava Tem a tija do gás da labarim Hoje em dia só a coruja mora Na pequena casinha abandonada E vem o vento soltar de madrugada Com o frejo que traz da flor da flora Sem querer eu deixei e fui embora Com viola cumprindo a minha sina Minha história começa onde termina No terreiro do rancho que eu brincava Nos estelhos da casa que eu morava Tem o gás do vovó da labarim Água de bonitas cores Com seus trapuntos e rumores Me diga que o universo Nessa via tortuosa Cada corvo é perigosa Solitária e espinhosa Mas sei que você quer bem Aqui não conhece nada Mas não errou sua estrada O seu caminho está certo E já que você não erra Me diga se viu na serra Uma casinha de terra Inspiração do deserto Com a água aquela casinha Foi propriedade minha Consolto da minha mágoa Hoje vivo na cidade Solução de saudade Mas por curiosidade Venho de queixar a água Naquela casinha habita Uma mulher tão bonita Um corpo de mãe joanina Muito linda de cintura Cor morena em boa altura E o seu olhar se mistura Com o verde da colina Lá nas perdida Lá nas perdidas da bruta O seu perfume disputa Com o perfume da flor Não esqueça o momento De vindo ser ciumento Faça guerra contra o vento Pra não perder seu amor Com a água está com ciúno E você contendo o perfume do lago Que ela é banhada Por favor, me diga ao menos Se esses peixinhos pequenos Já virão os seios morenos Do corpo da minha amada Aquela voz de piano O intruso do oceano Não para pra descansar A água você é correio Que não dispensa o alheio Abraça quem está no meio O levou de presente ao mar Minha esperança se esconde Mas a água não responde Tanta pergunta que fiz Ficou foi mais orgulhosa Água forte e ambiciosa Você é poderosa E sou eu quem sou infeliz Ficou foi mais orgulhosa Água forte e ambiciosa Só você é poderosa E sou eu quem sou infeliz Muito bem Não acho que seja feio Alguém chora por amor Quem alivia chorando Reduz o peso da dor Essa dor que me magoa Se não sai numa boa Devo pra ela sair O que eu vou dizer cantando Tentei dizer conversando Mas ela não quis me ouvir Tenho dito que por mais que ela me abandone Risque o meu nome da lista Desligue o seu telefone Me exclua da lembrança Sepulque a minha esperança E jogue os meus sonhos no chão Eu ainda vou atrás Porque meu amor é mais Do que sua ingatidão Já amanheci o dia Bebendo em mesa de bar E quando alguém disse pra ela Que me assistiu chorar Escutava ela dizer Eu não quero nem saber Estou fora, nada meu E quando o meu sofrer Parar Se o dela é começar Aí quem vai rir sou eu Ela adora rir do pranto Que desliza no meu rosto Faz pouco do sofrimento Que ao qual eu vivo exposto Juro como eu gostaria Que ela sofresse um dia A minha tamanha dor Padecesse do meu tanto Pra nunca mais rir do pranto De quem chora por amor Juro como eu gostaria Que ela sofresse um dia A minha tamanha dor Padecesse do meu tanto Pra nunca mais rir do pranto De quem chora por amor Se eu não tivesse parado de beber Já há algum tempo Eu ia tomar uma hoje, né? Eu parei de beber Tem umas seis horas Essa até eu pulsar Deus Não me abandone nessa hora Por favor Cuide de mim Me traga a paz Devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus Eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus Cuide de mim Deus Me peço forças pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar Então me peço que me mostre uma saída Vida de Deus O meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz em nenhum momento Eu sou mais um que se perdeu Caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus Cuide de mim Deus A minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Mas eu Não abro mão da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Pra lhe dizer Deus eu venci Tá tudo bem Mas eu Não abro mão da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Pra lhe dizer Deus eu venci Tá tudo bem E aí Não abro mão da minha fé Agora eu буду sozinho Tails Eu vou retained Eu vou Eu sou filho daquela lavadeira Que a tardinha do rio regressava E com o ganho da roupa que lavava Sustentou meu estudo a vida inteira Quantas vezes faltou na nossa feira O biscoito da gente merendar É um jeito de economizar A despesa da minha educação A minha mãe me piou queimando a mão Na quentura do ferro de Gomá Minha mãe me criou queimando a mão Na quentura do ferro de Gomá Ela soube enfrentar dificuldade Mas me deu um futuro promissor E a vontade de um dia ser doutor Ela fez se tornar realidade Quando eu fui ingressar na faculdade Prometi não decepcionar Fiz as provas do meu vestibular E escrevi no final da redação Minha mãe me criou queimando a mão Na quentura do ferro de Gomá Minha mãe me criou queimando a mão Na quentura do ferro de Gomá Quando eu fui receber o meu canudo Que toquei no anel da formatura Pensei logo naquela criatura Que na vida sofreu Mas me deu tudo Minha roupa, meu pão e meu estudo Minha mãe caprichou pra não faltar Todo filho com a mãe aprende a amar E ela soube me dar essa lição Minha mãe me criou queimando a mão Na quentura do ferro de Gomá Minha mãe me criou queimando a mão Na quentura do ferro de Gomá Agradeço a mamãe, minha rainha Pelas noites que foi dormir sem sopa E por ganhar nosso pão lavando roupa Que outro emprego melhor ela não tinha Mas se agora a obrigação é minha Vou ficar ao seu lado e lhe ajudar E toda vez que alguém me perguntar Vou dizer com a voz do coração Minha mãe me criou queimando a mão Na quentura do ferro de Gomá Minha mãe me criou queimando a mão Na quentura do ferro de Gomá Na quentura de um ferro de Gomá Eita coisa boa Tá pra encerrar Povo bom, muito obrigado Com Sebastião Dias E voz do Manora Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado Com cerveja e Coca-Cola O povo está satisfeito E muito obrigado prefeito E toda a sua curriola Vamos guardar a viola Vamos guardar a viola E terminar a poesia Fim da nossa melodia E começa o forró pesado Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Uma noite diferente Lotada de amor e fé E sou grato A família Até aqui também Por que repente Se encerra a festa da gente Mas começa outra folia Quando acaba a cantoria O forró bota pegado Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Eliana e Condatita Agradeço o sacrifício E o nosso amigo Patrícia E todo mundo que visita A festa foi tão bonita O pai que o salva alegria Verso quente e noite fria E o repente está inspirado Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Foi grande a festividade E eu sou grato novamente Ao povo de São Vicente E a turma de solidar Parto levando saudade De vocês da cantoria Mas foi muita poesia E um sonho realizado Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Obrigado Raimundão Que ouviu uma canção nova E esponáxia e vila nova Quase chamou a atenção Aí mostrou o dado dedão Sem precisar de porfia Só o hiponáxia corria Vendo o Raimundão zangado Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado E adeus até outro dia Valeu, valeu, valeu Sebastião Dias de Ipodo Saudações da João de Tuca Passou aqui na frente agora Um abraço Toma da Maradinha Pessoal de Boa Vista Sebastião Dias, suas considerações rapidamente É minha gente, muito obrigado a todos Muito obrigado a Iponáx Obrigado o amigo Eu queria agradecer a Danita Dona Liana Todos da família Patrício A todos vocês Das cidades vizinhas Um abraço Até a próxima Que Deus abençoe a todos Chega seu fomeiro O Paulo de Moura Valeu Iponáx Muito obrigado Meu Deus Por mais uma cantoria Obrigado da Dica Dona Liana Patrício E a todos que aqui estiveram Feliz demais E tanta gente Numa festa Tão bem organizada Que Deus abençoe A cada um de vocês E até a próxima Se Deus quiser Guarda minha gente Um beijo no coração E até a próxima